Prato da Casa Olá amigos, estou de volta, o meu nome é Nália Borges. Hoje vamos fazer uma receita muito antiga. Vamos fazer moelas, vamos lá os ingredientes. Ok, aqui estamos cebola, vamos pôr um bocadinho de azeite ou óleo, naquele tempo. Era mais, era um bocadinho de óleo e era quando havia. Ok, vamos cortar aqui uma cebolinha. Também depende da quantidade, pôs menos, pôs mais. Faça como entender. Ok, vamos pôr a cebolinha. Cebola. E aqui tem uns dentinhos de alho. Vamos pôr uns, são pequenos, só uns três. Picadinhos. Moelas é uma coisa que é muito raro de se ver agora nas famílias mais modernas, mas é uma comida antiga. É um sabor que nem toda a gente gosta, mas os antigos sempre gostaram e eu sempre comi. Ainda hoje, como faço, o meu marido gosta, as minhas filhas não tanto. Bom, deixa eu refogar aqui um bocadinho. Aqui temos pimenta da nossa, pimenta da terra. É picante, pode usar mais, pode usar menos e também já tem sal. Só temos que, como qualquer comida, depende do que tu usas, tens que ajustar a pimenta no fim. Aqui temos um bocadinho de massa de tomate para dar uma cozinha. Pronto, deixa agora tudo passar aqui um pouquinho. Bem, conseguimos já as nossas moelinhas. Ok, aqui vamos já as moelas, já estão lavadinhas. Pode cortar, mas isso também depende, porque elas vão também murchar um bocadinho. Depois está refogado um pouquinho. Isto é uma comida que leva um pouquinho de tempo a fazer. Por isso, sugiro que ponham a fazer até no dia antes. Podem refogá-las e lhes quiserem num lumezinho brandinho. Agora vou pôr água. Cobri-las com água. E vamos deixar elas cozer. Dá, leva um pouquinho. Aqui tem um cubinho de conor de galinha. Só agora vamos deixar aqui. Tem também aqui uma folhinha de loiro. Ou duas, vai para dar um gostinho. E pronto, amigos. Agora é deixar cozê-las em lume brando. As nossas moelas estão prontinhas. Como verem, está a ferver. Estão molhinho, está bastinho. Está. Perfeito. Vamos agora empratá-las. É uma delícia para comer com pãozinho. Posso servir. A minha mãe servia muitas vezes com arroz branco. Ou servia, ou fazia o arroz neste molhinho. Era uma delícia. Parece prédio de batata. Como entenderam? Sim, o molhinho aqui. Claro, como não pode faltar na nossa mesa, o pãozinho. Para molhar, que é uma delícia. Um pouquinho de salsa. Só para alugar. Fresquinho e fica tão lindo, tão fresquinho a salsinha. Pronto, amigos. Aqui temos as nossas moelas. Vem para a cozinha. Façam. Vão gostar. E vou-lhes mostrar. Se estiver, se tiver moelas que cresceu, eu vou-lhes mostrar uma maneira de usá-los, nos folhadinhos, num pãozinho torrado, que vai ser uma delícia. O restinho das moelas. Peço que toda a gente tem uma coisa... Agora, toda a gente tem uma coisa dessas de moer. É só. Tudo. Aqui eu tenho um pouquinho de pimentão, cebola, alho, com um bocadinho de azeite. Depois, no forno, só para dar um... Ficar um bocadinho de sozinho e molinho. Só para dar um banhozinho aqui. Pronto. Vamos moer. Pronto. Está perfeito. Vamos já tirar. Puxa aqui numa palminha. Põe numa tigela. E já lhes digo como vou-lhes servir. Quase. Aqui tem a massa folhada. Pode fazer ou pode comprar. É só pôr um pouquinho de farinha para ela não agarrar um pouco. E aqui temos a moela toda já moída. É só pôr um bocadinho. Eu vou fazer até uns quadradinhos primeiro. Porque assim já lhes mostro. Aqui assim. Vou fazer uns dois. Pronto. Já posso pôr mais um pouquinho. Uma coisinha simples. Pode esticar, porque a massa estica muito bem. E aqui tem um pouquinho de ovo. Só para colar as partes aqui de fora. Para dar uma ajuda. E comece sempre com esta parte para dentro. Pode fazer o que também quiser. Se quiser ratões. Pode fazer as meias luas. Como se fossem uns rissóis. Não tem preceito. Na nossa cozinha. Trabalho com você entender. Fizemos. Façam uns sabores. Mais gente diz uma expressão de sabores. Assim. Faço aqui um roladinho. Ok, amigos. Esse já está. Agora. Vamos pincelar. Para dar aquela corzinha. Pronto. Ok. Estes estão prontos para o forno. Só. Temos aqui as moelas. Para comer uma entrada. Ou como quiserem. Como já disse. Servilhos. Uma origem. Ou. Ou melhor com o pãozinho. Um frasinho de batata. Como quiser. Eu fiz os filhadinhos. E são umas bovidinhas de gergelim. Eu penso que é assim que se diz. Mas pronto. Também não precisa pôr. E pôr depois. Antes de pôr no forno. E pôr depois. Também fica muito girinho. E então. Aqui tem o paté feito. Tem essas torradinhas. Só com um bocadinho de azeite. Pode pôr no forno. Pode pôr na frigideira. E a só. Servilhos assim. Com um pouquinho de sal grosso em cima. Só para dar aquele. Quando está a trincar. Fica muito gostoso. E amigos. Assim aproveitamos os restinhos. E acho muito bom. Às vezes temos as coisas no frigorífico. Não sabemos o que fazer. E às vezes acabam por se estragar. Olha. Aqui servindo. Uma entradazinha. Tem a família. Vem cá. Olha. Eu acho que foi uma ideia. Uma coisa antiga. Fazer uma coisa nova. Aqui temos. Aqui temos as nossas torradinhas com o paté. Os folhadinhos. E assim amigos. Vão para a cozinha. Sejam. Inventem qualquer coisa. Usem os seus restinhos. E vão gostar. E experimentem.